Música Uma das grandes lutas e bandeiras do nosso mandato é a justiça tributária. Todos aqui presentes e que nos acompanham tem ciência e conhece a nossa contenda intransigente em relação ao IPTU proporcional. Instrumento que considero de uma modernidade incrível. Amplamente discutido nesta casa, inclusive com a presença com a presença e participação e anuência de muitos dos senhores e senhoras, o IPTU proporcional foi testado, debatido, aprovado e encaminhado para análise do Poder Executivo. Novamente, alvo de amplo debate dentro da Procuradoria do Município, foi considerado não apenas legítimo, como também oportuno por aquela equipe de juristas. Com o assentimento da Procuradoria, o resolvido por esta casa foi levado ao prefeito, à época, Luciano Agra. Gestor sério e comprometido com as questões relevantes da nossa capital, o então prefeito Agra não hesitou em consolidar aquilo que deliberava nesta casa. E os vereadores João Pessoa, o IPTU proporcional virou lei, vereador Marmute. Uma vitória de todos os pessoenses. Com sua sanha por arrecadação, o PT, mesmo com todos os amparos legais depositados anteriormente na evolução tributária do município, em uma manobra política, em meios escusos e mesquinha, o prefeito revogou o direito da população pessoense e retirou do nosso ordenamento jurídico um dispositivo promotor de tão desejada justiça tributária. Triste daquele que acredita enganar o povo. Pois bem, o aguerrido povo de João Pessoa não se calou diante do retrocesso da política tributária municipal e agiu. Aliás, não há como retroceder em termos de política pública tendo inúmeros exemplos disso, inclusive dentro do nosso município. senhoras e senhores, sem mais alongamentos, o que seria absolutamente desnecessário, haja vista que a notícia que trago a balha fala por si. Estou de pronto, conforme me foi solicitado pela comunidade, apresentando, senhor presidente, apresentando o primeiro projeto de iniciativa popular da Câmara Municipal de João Pessoa na área de direito tributário. é, meus caros. A população de João Pessoa pode encaminhar a esta casa projetos de lei. E isso diz a lei orgânica da capital em seu artigo 29, abre aspas, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica, fecha aspas. Muito bem, senhoras e senhores, diante da informação que a população pode e, na minha opinião, deve participar do dia a dia, vereador de Janil, da Câmara Municipal, como bem disse o líder da bancada de situação, o vereador Marco Antônio, em sua bela entrevista no sistema Arapuã de comunicação, na ocasião da comemoração dos 67 anos da casa de Epitácio Pessoa. Abre aspas, vereador Marco Antônio, aquele cidadão que não participa não pode reclamar dos políticos. Vereador, vossa excelência tem razão. A nossa lei orgânica, em seu artigo 31, determina os critérios para a apresentação de uma iniciativa popular. Abre aspas, a iniciativa popular será exercida pela apresentação de projeto de lei à Câmara do interesse específico do município, distritos ou bairros, através da manifestação de pelo menos 0,5% do eleitorado respectivo. Fecha aspas. Caríssimos, essa redação do artigo 31 da lei orgânica de João Pessoa foi instituída pela emenda 22, barra 2013, pelo próprio prefeito Luciano Cartacho. Então, vamos aos cálculos. Segundo o TRE, João Pessoa tem um eleitorado de 479.909 eleitores. Portanto, 0,5% desses eleitores representa 2.400 assinaturas. Senhoras e senhores, eu tenho aqui em mãos quase 8 mil assinaturas. Repito, 8 mil assinaturas depois de tirar todas aquelas que não conseguimos identificar. para o apoio de iniciativa do IPTU proporcional. É, amigos, não vale a pena brincar com a mobilização popular. Seguindo o que determina o artigo 162, parágrafo único, inciso 5º, do regimento interno desta casa, a iniciativa de projetos populares que parta dos cidadãos, deva ser, abre aspas, encaminhada a um vereador para a sua formalização e apresentação. Caríssimos, é fácil comprovar que todos os pré-requisitos para este momento solene foram cumpridos. Repito, sou um homem de muita sorte. E agora explico, sou um homem de sorte por contar com a confiança da população para representar nesta luta desigual contra um sistema tributário bruto e desmedido e que não observa critérios justos para taxar os seus munícipes, mesmo a eles não seja oferecida a estrutura para a cobrança de imposto. Então, a Casa terá pela primeira vez a mesa diretora recebendo um projeto de iniciativa popular com mais de 8 mil assinaturas e justiça tributária, caros vereadores, senhoras e senhores, é uma das veredas que nos conduzirá ao caminho da justiça social. Justiça social, colegas, é uma profunda transformação na realidade das pessoas em busca da sua igualdade. Mais uma vez, cito as palavras do líder Marco Antônio, que usou uma frase de Rui Barbosa, dois pesos e duas medidas para tornar os iguais desiguais. vejamos até onde vai ser essa busca por igualdade. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, apresentamos, encaminhado pela comunidade, o que nos foi encaminhado e apresentamos na manhã de hoje, o tão desejado pela população IPTU proporcional. tchau. 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 Tchau, Obrigado.